Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sou a professora Dora de Souza e hoje estou passando aqui para convidar você a assistir aqui ao meu vídeo, que será a confecção dessa linda peça. Então, hoje vou fazer o passo a passo aqui, meus amores, da segunda peça, né, que compõe aqui esse kit carinha de girafinha. E desde já, eu já peço que você deixe o like no vídeo, comentem, compartilhem para levar esse trabalhinho para mais pessoas. Se vocês fizerem aqui, ó, esse modelinho de touquinha, me marquem lá no meu Instagram, Dora Crochê, pois eu vou ficar muito feliz em receber a foto do seu trabalho. Então, meus amores, logo após a vinheta, estarei passando para vocês a lista de materiais e estaremos dando início aqui a mais uma aulinha. Música Pronto, meus amores, então vou iniciar mostrando para vocês aqui, ó, os materiais que estarei confeccionando aqui a nossa touquinha. Essa touquinha, ela, o seu ponto é feito aqui em ponto baixo e também é ponto concha. Essa peça, ela faz parte de um kit composto por duas peças, né, onde eu fiz o sapatinho carinha de girafinha, que já tem o passo a passo aqui no meu canal. E hoje eu vou fazer para vocês aqui essa touquinha. Então, vou confeccionar utilizando aqui, ó, esse fio de lã, Nina, 40 gramas, é da marca Pinguim. Esse fio, meus amores, ele é 100% acrílico, o tex dele é 375 e esse novelo, ele contém 106 metros. O número aqui, ó, da cu é 7644. Então, aqui é apenas uma sugestão, né, de fio, mas vocês podem estar usando aí o fio da preferência de vocês, certo? Pra fazer aqui o nosso modelinho, estarei utilizando aqui a minha agulha de 3 milímetros, usarei tesoura para os arremates, fita métrica e agulha de tapeceiro. Então, meus amores, vamos à aulinha. Pronto, meus amores, antes de eu iniciar a confecção aqui, ó, da nossa touquinha, quero falar um pouquinho pra vocês, né, sobre esse trabalho. É, eu fiz aqui, ó, eu escolhi fazer esse ponto concha e ele é múltiplo de 6, meus amores. Porém, eu não fiz aqui a minha barrinha, né, múltiplo de 6, porque se eu fizesse, é, essa parte aqui, ela iria ficar maior em relação ao tamanho que eu queria, que era 35 centímetros. Então, eu fiz apenas 63 voltas e quando eu fui fazer aqui a minha primeira carreira, ó, de ponto baixo, então eu acrescentei... É, os pontinhos que tava faltando, né, assim que eu iniciei aqui, ó, a nossa... Deixa eu só procurar aqui a minha emenda. Então, quando eu fiz o fechamento, eu já iniciei, ó, com uma correntinha e corresponde aqui ao meu primeiro ponto baixo. Depois, eu fiz, ó, mais um ponto nessa mesma carreira. Então, aqui é como se fosse um aumento. Aí, eu fui distribuindo um pontinho pra cada ponto de base, né, quando já estava aqui, ó, perto da minha emenda, iria faltar, é, dois pontinhos pra que eu ficasse aqui com 66. Então, eu fiquei apenas com 64 e eu precisava de 66 pontos pra quando eu fosse trabalhar essa voltinha aqui, ó, de ponto concha, bater certinho. Então, eu fiz dois aumentos, né, então eu fiz um bem aqui e o outro aqui, ó. Trabalhei dois pontinhos no mesmo ponto e vocês podem tá fazendo dessa forma, né, caso vocês estejam fazendo aí um tamanho maior e vocês não já fizerem aqui essa barrinha, né, com uma quantidade de pontos que seja múltiplo de seis. Então, vocês podem tá fazendo adaptações, é, aumentando um pontinho ou diminuindo, né, se por acaso, né, essa barrinha tivesse ficado aí com 68 pontos, eu poderia tá voltando pra 66, ou seja, eu poderia fazer duas diminuições e não ia dar diferença, tá bom? Então, só explicando, caso vocês estejam fazendo aí em um tamanho maior, essa linda tuca. Então, meus amores, chega de mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso passo a passo. Meus amores, é, a gente vai aplicar aqui, ó, essa carinha, né, de girafinha, onde eu utilizei aqui, ó, esse fio, o fio de lã. Eu utilizei também aqui, ó, sobrinhas desse fio Anne, esse fio aqui, ó, bege, e utilizei aqui, ó, um pouco do fio Anne preto. Porém, nesse vídeo, eu não vou fazer a carinha da girafinha com vocês, certo? Mas vou deixar o link desse modelinho pra vocês estarem aplicando aqui, ó, na toquinha, caso vocês queiram, tá bom? Mas vocês podem tá deixando a toquinha sem ter aplicação, pois ela fica bonita do mesmo jeito, certo? Então, vamos dar início, né, fazendo aqui a nossa toquinha. A gente vai iniciar fazendo aqui, ó, uma barrinha, né? Vocês podem tá fazendo, meus amores, esse modelo aí pra qualquer tamanho, qualquer idade, certo? E essa barrinha, você é quem vai escolher o tamanho, né, a largura que você quer. Então, eu vou iniciar aqui, fazer a minha barrinha, trabalhando um total de dez correntes. Porém, se vocês quiserem fazer maior, é só aumentar aí a quantidade de correntinhas, certo? Então, aqui, ó, eu já fiz a minha primeira corrente, né, essa primeira laçadinha eu já conto. Deixa eu só iniciar, ó, pra quem está iniciando, né, agora no crochê. Você vai pegar o seu fio, ó, vai dar um giro completo, desta forma. Eu já conto aqui, ó, com essa primeira laçadinha. Então, essa é a minha primeira correntinha. A minha segunda, a minha terceira. Não aperta o seu ponto, deixa aí suas correntinhas todas uniformes, tá bom? Pra ficar aí todas do mesmo jeito. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Tenho aqui, ó, um total de dez correntes. Se você quiser fazer essa barrinha maior, aumenta a quantidade de correntes. Se quiser menor, é só diminuir, tá bom? Então, vou voltar aqui, ó, eu não conto com essa alcinha que tá aqui, ó, na minha agulha. Eu vou pular aqui essa primeira corrente, vou vir aqui, ó, na segunda e trabalho um ponto baixo. A gente pega aqui, ó, bem aqui, ó, dentro, né, da nossa correntinha. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto. Venho aqui, ó, vou trabalhar o meu segundo ponto baixo. O meu terceiro ponto. Vou trabalhar aqui, ó, pontos baixos até aqui, ó, no final. E vou ficar aqui, ó, com um total de nove pontos baixos. Então, aqui eu tenho quatro. Cinco. Balhei aqui os meus nove pontos baixos. Aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha que corresponde ao meu primeiro ponto. Vou virar a minha peça. E agora, meus amores, a gente vai trabalhar aqui, ó, pontos baixos pra ficar com o efeito aí de sanfona. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou virar aqui, ó. Veja que a gente tem aqui, ó, duas alcinhas, né? Aqui, ó, em cima do nosso ponto. A gente tem essa primeira alcinha e temos a segunda. A gente não vai trabalhar pegando aqui, ó, em cima do ponto, certo? A gente vai trabalhar pegando apenas aqui a segunda alcinha, ó. Então, venho aqui, faço o meu ponto baixo. Já tenho dois. Vou vir aqui, ó, faço o meu terceiro. O meu quarto ponto. Vou trabalhar aqui até o final, né? Pegando apenas a segunda alcinha. O meu quinto. O meu sexto ponto. O meu sétimo. O meu oitavo. E o meu nono ponto, eu não vou pegar aqui, ó, apenas a segunda alcinha. O meu nono ponto, eu venho em cima do ponto e pego aqui, ó, em cima, pra ficar bem reforçado. Então, a gente tá aqui, ó, com duas carreirinhas, né? Veja que fica aqui, ó, essa nervurazinha. E quando a gente vai, ó, a medida que a gente vai confeccionando, né, aqui a barrinha, a gente vê que vai ficar como se fosse um elástico, né? Ela vai ter aqui uma certa elasticidade, essa peça, certo? Então, finalizei aqui a minha segunda volta, já faço uma correntinha, viro novamente a minha peça e vou trabalhar da mesma forma. Ó, eu não trabalho aqui, ó, em cima, onde eu trabalhei aqui essa correntinha. Venho aqui, ó, no segundo ponto e faço aqui, ó, o meu segundo ponto, o meu terceiro ponto, o meu quarto, pegando sempre aqui, ó, a segunda alcinha. O meu quinto, o meu sexto, o meu sétimo, o meu oitavo e o meu nono, eu trabalho aqui, ó, pegando as duas alcinhas e fico aqui, ó, novamente com nove pontos. E vou fazer assim, ó, por algumas voltas, né, vou fazer aqui, ó, o tamanho desejável, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo desse mesmo jeito, seguindo aqui, ó, esse mesmo passo a passo. Quando eu finalizar a volta, né, eu faço uma correntinha, viro a minha peça e reinicio a carreira trabalhando os nossos nove pontos. Cuidado pra você não diminuir nem aumentar aí os seus pontinhos, certo? Trabalhando, pegando sempre a segunda alcinha. Então, eu vou adiantar aqui a minha barrinha e eu já retorno quando eu já estiver aqui, ó, com o meu tamanho, com o tamanho que eu quero fazer aqui a minha toquinha, tá bom? Ó, veja que vai ficando aqui, ó, essa nevurazinha, né, na divisão, ó, de uma carreira e outra. Então, vocês vão fazendo aí a pecinha de vocês, que eu vou fazendo aqui a minha e eu já retorno. Pronto, meus amores, já confeccionei aqui, ó, as minhas voltas, né? Eu vou medir aqui, ó, pra vocês, estou fazendo essa toquinha para um recém-nascido e eu estou fazendo aqui, ó, eu fiz aqui, ó, um tamanho de 35 centímetros, né? A barrinha aqui, ó, 35 centímetros por 4 centímetros, quais 5, ó, quais 5 aqui, ó, de altura, certo? Então, se vocês forem fazer aí para uma criança maior, vocês, é só dar continuidade fazendo aqui as voltas, né? Ficou aqui, ó, esse ponto sanfonado, ele estica, certo? E agora a gente vai fazer o fechamento. Sim, meus amores, e pra vocês terem aí uma noção, né? É, trabalhando aqui, ó, com esse fio e com essa agulha de número 3, né? Eu trabalhei aqui pra ter esse tamanho de 35 centímetros, eu fiz aqui um total de 63 voltas. Pra você não ter dificuldades de contar, né? É só você contar assim, ó, o pazinho. Veja que aqui, ó, a gente tem aqui essas nervurazinhas, né? E cada nervurazinha dessa, ó, são duas voltas, ó, duas carreiras, ó, aqui no início. Temos duas voltas, aí aqui você conta mais duas, mais duas. E eu estou aqui, ó, com um total de 60... Desculpa, meus amores, de 31 voltas. Deixa eu contar aqui, ó, com vocês, certo? Aí eu multipliquei por dois e eu trabalhei mais uma volta aqui, ó, sozinha. Aqui, ó, no final. Deixa eu só explicar pra vocês, ó. Então, deixa eu posicionar aqui, ó, pra mim contar. Então, aqui a gente conta, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e trinta e trinta e um. Então, trinta e um pazinho aqui, ó, de duas voltas, né? A gente fica aí com sessenta e duas carreiras e mais uma. Então, essa daqui fica sozinha, né? Então, a gente ficou aqui, ó, com sessenta e três carreiras pra mim ficar aqui, ó, com esse tamanho. Certo? E agora, a gente vai fazer o fechamento da nossa barrinha. Se você quiser arrematar o fio e fazer o fechamento aí com a agulha de tapeceiro, vocês, dá certo vocês fazerem. Eu vou fazer o fechamento aqui, ó, da seguinte forma. Deixa eu só ajustar aqui, ó, a minha alcinha, certo? E a gente vai vir aqui, ó, nessa carreira de onde a gente iniciou. A gente também tem aqui, ó, duas alcinhas, não vê direitinho, mas, ó, você prestando atenção, ó, ela fica aqui, ó, nós temos duas voltas. Então, vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, pegando aqui a primeira alcinha, certo? Desculpa, meus amores, eu vou pegar aqui a segunda alcinha. Não é a primeira, é a segunda. Desse lado aqui vai ser a segunda. Insiro aqui, ó, o meu fio, vou laçar aqui, ó, pra mim fechar aqui o nosso primeiro pontinho baixo, desta forma. Certo? Então, ó, aqui eu vou tá pegando a segunda alcinha e aqui também, ó, vou pegar a segunda alcinha. Vou tá passando e vou tá fazendo aqui os nossos pontinhos baixos. Fica um pouquinho ruim de entrar aqui, ó, na correntinha do início aí da nossa volta. Mas, com jeitinho, você consegue inserir aí a sua agulha e trabalha pegando aqui, né, os nossos nove pontos. Cuidado pra não pular nenhum pontinho, certo? Você tem que pegar nove pontos aqui, ó, do lado, desse lado aqui e nove do outro. Pra poder ficar certinho. Tá bom? Então, aqui, ó, eu vou seguir pegando aqui os meus pontinhos até finalizar aqui a nossa volta. Ó, como vai ficando aqui, ó. Fica aqui, ó, um fechamento imperceptível, né, ó. Você dá continuidade fazendo aqui essa volta, fica aqui a mesma nervurazinha, ó. Tá bom? Então, vou finalizar e eu volto. Pronto, meus amores, aqui, ó, no final, eu não pego apenas a primeira alcinha, eu vou tá pegando as duas, né, dos dois lados, ó. E trabalho o meu pontinho aqui, ó, normal. Então, ficou assim, ó, o fechamento aqui, ó, da nossa barrinha. Esse fiozinho, ó, depois eu vou dar um nozinho nele aqui e vou esconder aqui, ó, por baixo das carreiras, certo? E agora, meus amores, a gente vai trabalhar uma volta toda em ponto baixo. Pra gente poder iniciar, trabalhar aqui as nossas conchinhas, tá bom? E a gente vai fazer um ponto baixo em cada carreira, a gente vai tá trabalhando um ponto. Sim, meus amores, e pra fazer aqui essas conchinhas, a gente vai tá precisando, né, tem que ser aqui, ó, múltiplo de seis, certo? A gente vai tá fazendo, contando um, dois, três, quatro, cinco, seis, vai tá contando. Aí, qualquer coisa, se não der certinho, a gente pode tá aumentando um pontinho ou dois, pra poder dar certinho aqui a nossa peça. Eu vou pegar aqui, ó, meus amores, essa toquinha, né, que eu fiz, né, foi um kit, foi uma encomenda que eu recebi, eu fiz a toquinha e fiz também o sapatinho aqui, utilizando essas cores, né? Publiquei nas minhas redes sociais e recebi aí alguns pedidos pra trazer o passo a passo pra vocês. Essa daqui também, né, eu fiz para recém-nascido. Porém, meus amores, a diferença é que eu trabalhei aqui essa peça utilizando a agulha de dois e meio milímetros, tá bom? Hoje eu tô trabalhando aqui, ó, com a agulha de três milímetros, então, veja que a barrinha aqui, ó, ela já ficou menorzinha. Algo bem, ó, bem pouco aqui, ó, mas tem aqui a diferença devido eu ter trabalhado com uma agulha menor, tá bom? Mas eu trabalhei aqui também, nove pontos e trabalhei sessenta e três carreiras aqui, ó. Pronto, aí eu fiz, né, aqui, ó, os meus pontinhos baixos, deixa eu só explicar aqui, ó, pra vocês. Então, eu fiz aqui, ó, os meus pontos baixos e depois eu trabalhei aqui, ó, essas conchinhas, ó. Cada conchinha será feito aqui, ó, com três, quatro, cinco, seis pontos altos. Aí, eu vou tá pulando, né, dois pontos, aí eu vou prender aqui, ó, no terceiro, aí eu pulo mais dois e faço a minha conchinha no meu próximo pontinho, né, no terceiro. Então, ó, o espaço de uma conchinha e outra, né, só explicando pra vocês, ó. Então, fiz aqui, ó, então, fiz aqui, ó, um, aí eu, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, seis pontos, aí, novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? Aí, eu começo novamente. Então, só explicando, caso vocês estejam fazendo aí um tamanho maior, né, vocês podem tá iniciando essa barrinha maior. E vocês vão tá contando dessa forma, como eu vou tá fazendo agora. A gente vai iniciar aqui, ó. Então, eu estou aqui, ó, nessa carreira, né, eu subo aqui, ó, uma correntinha pra dar altura o meu primeiro pontinho baixo. E eu vou tá colocando aqui, ó, venho aqui, ó, nessa carreira da frente, ó, e vou fazer um ponto. Deixa eu só voltar aqui, ó. E eu vou tá contando. Então, aqui, ó, eu já tenho dois. Venho aqui, ó, faço três. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Então, aqui eu fiz seis pontos, então, aqui a gente vai tá confeccionando uma concha, né? Aí, eu começo a contar novamente, ó. Já venho pra carreira seguinte, aí eu conto. Uma, duas, três, quatro, cinco, e seis. Então, veja que dessa forma vocês podem tá fazendo aí pra qualquer tamanho, né? Aí, eu vou continuar fazendo dessa forma, contando seis, de seis em seis. Quando eu chegar aqui, né, digamos que eu terminei bem aqui, ó, seis pontos, né? Aí, fica sobrando, digamos que vai sobrar apenas quatro pontos. Aí, eu faço uma, um aumento. Se eu não quiser fazer o aumento, né, apenas aqui, ó, na última concha, eu desmancho, coloco um aumento um pouco separado. Pra não ficar os dois, digamos, dois pontos, né? Fazer dois aumentos juntos. Então, você desmancha um pouco e dá sequência aí. Então, eu vou fazer aqui a minha peça. Se quando eu chegar aqui, ó, eu tiver que fazer uma adaptação, aí eu volto e vou explicar pra vocês, tá bom? Então, aqui a gente já contou, né, ó, doze pontos. Vocês podem tá fazendo assim, ó, vai só fazendo mesmo e depois ver direitinho aí como vocês vão fazer. Eu vou seguir fazendo assim, ó, contando de seis em seis. Um, tá bom? Um, dois, três. Pronto, meus amores, voltei pra me fechar aqui a nossa volta com vocês, né? E é o seguinte, meus amores, certo? Então, eu pedi pra vocês fazerem dessa forma, né? Pois, se vocês fizerem essa barrinha com uma quantidade de voltas maior... Então, é interessante que vocês façam dessa forma, pra vocês não se prenderem, né? Aqui a forma como eu estou fazendo, a esse tamanho, certo? A gente, inicialmente, a gente tinha, né, sessenta e três carreiras, certo? Então, vocês poderiam tá fazendo sessenta e três pontos e nem ter que fazer isso, né? E depois acrescentar aí mais seis pontinhos que iria dar certo. Porém, quando a gente faz aqui o fechamento, né? Veja que eu iniciei bem aqui, ó, de cima dessa carreira, aqui, ó, onde a gente fez o fechamento, a união, certo? Então, dessa forma, como eu contei aqui, ó, esse primeiro ponto, aqui, ó, de cima... Então, eu fui fazendo os meus pontos, né? E eu estou aqui, ó, com sessenta e quatro pontos, certo? Se eu ficasse com sessenta, daria certinho, né? Como eu estou aqui, ó, com sessenta e quatro, e eu tenho que trabalhar aqui, é, múltiplos de seis, né? Então, tá faltando dois pontinhos pra mim ficar com sessenta e seis pontos. Então, eu vou tá desmanchando e eu vou tá acrescentando dois pontinhos... Pra mim poder ficar aqui, é, com uma quantidade de pontos que sejam múltiplos de seis, certo? Como eu fiz aqui, ó, esse primeiro ponto, tô contando com ele, né? Eu fui fazendo toda aqui a minha volta e eu fiz aqui, ó, sessenta e quatro pontos. Então, eu vou desmanchar, ó, vou tá desmanchando assim, aleatório, pra não ter muita diferença, né? Então, desmanchei aqui alguns pontinhos, não é obrigado tá fazendo aí a quantidade da mesma forma aqui, ó, como eu. Então, digamos que eu parei aqui, ó, digamos não, né? Eu parei aqui, ó, vou fazer dois pontos aqui, ó, nesse lugar, certo? Aí, eu vou continuar fazendo, ó, um pontinho pra cada ponto. A gente faz um pontinho aqui, ó, em cima, né? E o próximo você faz aqui, ó, já na outra carreira. É bem simples, meus amores, é só vocês contarem aí, tá fazendo uma adaptaçãozinha que dá certo, não vai dar diferença, certo? Pronto, vou vir bem aqui, faço um ponto, aqui eu faço mais um ponto e eu vou fazer um aumento aqui, ó, dois pontinhos nesse mesmo lugar, tá bom? Aí, eu vou vir aqui, ó, e faço o meu último ponto. Vou vir aqui, ó, dentro do meu ponto de correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, agora, eu estou aqui, meus amores, com um total de sessenta e seis pontos, né? Então, uma quantidade de pontos aqui que é múltiplo de seis. E agora, a gente vai tá dando início, fazer aqui, ó, esse ponto de conchinhas, certo? Pronto, meus amores, então, aqui eu vou iniciar, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou laçar o meu fio, vou pular aqui, ó, dois pontinhos de base, vou vir aqui, ó, no meu terceiro, vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui, ó, no próximo, faço mais um ponto. Vou trabalhar aqui, ó, nesse mesmo lugar, seis pontinhos altos. Então, aqui eu já fiz quatro... Quatro, cinco e seis. Vou pular aqui, ó, dois de base, venho no terceiro e prendo. Então, fizemos aqui o nosso primeiro ponto concha. Sim, meus amores, eu estou fazendo essa toca aqui, né, inspirado aí na toca da professora Jéssica Santos, certo? Eu recebi uma encomenda e eu fiz aí, através da aulinha dela, essa encomenda. Só que aí eu fiz algumas adaptações e resolvi vir trazer o passo a passo pra vocês, né? Então, fiz aqui o meu primeiro ponto concha, né, prendi. Vou laçar o meu fio novamente, ó, pulo dois de base, venho aqui no terceiro e faço aqui o meu segundo ponto concha. Onde eu vou trabalhar seis pontinhos nesse mesmo lugar. Já fiz dois. Faço aqui o meu terceiro ponto. O meu quarto, o meu quinto e o meu sexto pontinho. Pulo dois de base, venho no terceiro e prendo. E vou seguir fazendo assim, ó, por toda a minha volta. Pronto, meus amores, vim finalizar aqui a volta com vocês. Vou pular aqui, ó, os dois pontos, venho aqui, ó, no terceiro e bate certinho aqui os nossos pontos. Vou trabalhar aqui, ó, seis pontos altos nesse mesmo espacinho. E a gente vai ficar aqui, ó, com um total de onze conchas. Então, se vocês tiverem feito aqui, ó, esse tamanho, a gente confecciona aqui, ó, onze conchas, tá bom? Vou vir aqui, ó, onde a gente fez o nosso primeiro ponto baixo, aquele ponto de correntinha, e prendo com um ponto baixíssimo. E agora, né, a gente vai tá fazendo aqui voltas, seguindo aqui esse mesmo passo a passo. Vamos fazer aqui aproximadamente uns dezoito centímetros, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, com a minha alcinha, vou tá caminhando, fazendo aqui, ó, pontos baixíssimo. Então, faço aqui o meu primeiro ponto baixíssimo, o meu segundo, o meu terceiro. Chegando aqui, ó, no nosso quarto ponto, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixo. Aqui, ó, em cima do nosso quarto pontinho. Vou laçar o meu fio, e a gente vai trabalhar outra volta, né, de conchas. Só que agora a gente vai trabalhar aqui, ó, nesse ponto que a gente prendeu as nossas conchas, né? Esse pontinho baixo aqui. Então, vou fazer aqui, ó, os meus seis pontos. Fiz o meu primeiro, o meu segundo, o meu terceiro ponto, o meu quarto pontinho, o meu quinto e o meu sexto ponto. Aí, eu pulo um, dois, três, venho aqui, ó, em cima do quarto e prendo com um ponto baixo, ficando dessa forma. E aqui é só repetir por toda a volta, seguindo esse mesmo passo a passo, fazendo os nossos pontos conchas, né, dentro aqui, ó, do nosso pontinho baixo. E o nosso ponto concha é feito aqui com seis pontos. Então, meus amores, desde já, eu peço que vocês deixem o like no vídeo, né? Comentem, compartilhem pra levar esse trabalho pra várias pessoas. Se vocês fizerem, né, esse modelinho aqui, através da minha videoaula, me marca lá no meu Instagram, Doracrochê. Pois eu ficarei muito feliz, vou ficar satisfeita, né? Em ver que vocês estão confeccionando as peças que eu trago passo a passo pra vocês. Então, é muito gratificante a gente ver que tá ajudando vocês de alguma forma. Os comentários que vocês deixam nos meus vídeos é muito bom, meus amores, pois eu tenho recebido, assim, comentários maravilhosos. Maravilhosos, que ajuda bastante, né? Faz com que a gente, mesmo dispondo de pouco tempo, faz com que a gente sempre procure um tempinho pra tá criando peças e gravando a aulinha pra vocês. Tá bom? Então, vou adiantar a minha carreira, né, seguindo esse mesmo passo a passo. E eu volto pra gente finalizar. Aí, eu vou dar sequência fazendo algumas voltas até chegar no tamanho desejável. E retornarei, né, pra gente finalizar a nossa peça. Retornei, ó, pra finalizar aqui a nossa segunda volta, então, já trabalhei aqui o meu último ponto concha. Venho aqui, ó, no nosso ponto baixo, bem aqui, ó, e prendo com o baixíssimo. Da mesma forma, meus amores, ó. Então, é bem simples esse procedimento, vocês vão tá iniciando aqui a terceira volta. Vão tá caminhando aqui, ó, em pontos baixíssimo. Então, vocês vão fazer, ó, três pontos baixíssimo. Aí, faz um ponto baixo aqui, ó, em cima do quarto ponto. E trabalha o seu ponto concha aqui, ó, em cima do ponto baixo. Então, vou dar sequência fazendo aqui as minhas carreiras. E quando eu atingir aqui o tamanho desejável, aí eu retorno. Tá bom? Meus amores, eu quero fazer uma correção, né? Eu falei que iria trabalhar aqui uma altura de aproximadamente uns dezoito centímetros. Não é dezoito. E sim, dezesseis centímetros, tá bom? Fiz confusão. Então, vou fazer aqui, ó, uns dezesseis centímetros. Pois eu quero fazer, ó, nesse mesmo tamanho. Deixa eu só medir aqui, ó, pra vocês. Tá bom? Então, a gente vem bem aqui, ó, no finalzinho da nossa toca. Ó. Então, deu aqui, ó, aproximadamente os dezesseis centímetros. Talvez fique um pouquinho maior em relação... Porque eu estou trabalhando aqui, ó, com esse... Com essa agulha, né? Mas aí, eu vou procurar fazer dezesseis a dezessete centímetros, tá bom? Então, eu voltei apenas pra fazer aqui essa correção em relação aqui à altura da nossa toquinha. Estou fazendo aqui, ó, para um recém-nascido. Só que não é... Não tô fazendo muito pequenininha, né? Tô fazendo pra... Dá pra usar aí de zero a três ou até mais meses. Tá bom? Retornando aqui, meus amores, pra gente dar a sequência, né? Então, trabalhei aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, né? Fazendo aqui os nossos pontos conchas. Todos feitos aqui, ó, com seis pontos. Como eu quero que a nossa toca, né, ela vá afunilando... Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tá diminuindo a quantidade de pontos aqui, ó, nas nossas conchas. Certo? Então, vou caminhar do mesmo jeito, vou vir aqui, ó, fazendo os nossos três pontos baixíssimo. Vou vir aqui, vou fazer o meu ponto baixo e vou fazer aqui o meu ponto concha. Só que ao invés de eu trabalhar seis pontos, estarei fazendo apenas cinco. Então, falei pra vocês, né, que eu fiz essa toca através aí da toca da professora Jéssica. Só que ela, meus amores, ela faz aí todas as voltas com os pontos conchas, né? Ela faz até em cima, fazendo seis pontos. Porém, eu vou tá fazendo... Ô, meu Deus! Meus amores, retornando pra gente dar sequência, né, fazendo aqui a nossa peça. Então, confeccionei aqui, ó, um total de uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, né? Fazendo aqui os nossos pontos conchas com seis pontos. Eu estou fazendo essa peça, né, inspirado aí na peça da professora Jéssica. Porém, ela faz até em cima, ela faz as conchas todas com seis pontos. E a última carreira, ela trabalha em ponto alto. Porém, eu vou tá fazendo aqui as nossas últimas carreiras, diminuindo aqui as nossas quantidades de pontos do nosso ponto concha. Bem simples. Então, aqui, ó, eu vou dar sequência. Fazendo aqui os nossos três pontos baixíssimos. Faço um ponto baixo. E ao invés de eu fazer aqui, ó, seis pontos, estarei fazendo apenas cinco. Então, faço um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Cinco pontos altos. Vou pular aqui, ó, os três primeiros, venho aqui, ó, no nosso sexto ponto. Desculpa, no nosso quarto ponto, né? E prendemos aqui, ó, o nosso primeiro ponto concha, feito com cinco pontos. E vou dar sequência, né? Seguindo aqui esse mesmo procedimento. Então, dessa forma, a nossa peça, ela vai afunilando, né? É... A nossa intenção é essa, de tá diminuindo aqui a quantidade de pontos dos nossos pontos conchas. Então, aqui eu já fiz quatro e vou fazer o meu quinto. Então, meus amores, vou adiantar aqui a minha volta e eu já retorno. Finalizei aqui a minha volta, né, trabalhando aqui os nossos pontos conchas, confeccionando apenas cinco pontinhos. Vou vir aqui, ó, no nosso ponto, prendo com um ponto baixíssimo. Então, vou caminhar agora aqui, ó, um, dois. E agora, meus amores, ó, vou fazer apenas dois pontos baixíssimo e aqui, ó, no meu terceiro, eu faço, é, um ponto baixo. Agora, a gente vai dar, tá fazendo o nosso ponto baixo em cima do terceiro ponto e não do quarto ponto, né? Como a gente tava fazendo nas voltas anteriores. E o restante é igual. Vamos tá fazendo aqui pontos alto igual assim, né? A gente vai tá diminuindo um ponto, não é igual, perdão. A gente vai tá fazendo pontos conchas, né? Só que a quantidade de pontos vai diminuindo a cada volta. Então, a gente iniciou fazendo conchas com seis pontos. A gente fez aqui essa carreira com apenas cinco pontos e estamos fazendo aqui, ó, com quatro pontos. Então, vou pular um, dois, vou vir aqui, ó, no terceiro. Prendo com um baixo e sigo fazendo aqui os pontinhos, distribuindo quatro pontos altos. Então, estou fazendo dessa forma. Se vocês quiserem fazer todos com seis pontos e no final, finaliza com uma volta em ponto alto. Certo? Então, vou finalizar essa carreira e eu já retorno. Finalizei aqui a nossa volta, né? Fazendo um ponto baixíssimo aqui, ó, em cima do nosso ponto baixo. Vou caminhar aqui, ó, um ponto baixíssimo, dois pontos baixíssimos. Vou vir aqui, ó, pro terceiro e faço um ponto baixo. Então, aqui a gente faz em cima do terceiro também, da volta anterior, tá bom? E agora, eu vou trabalhar aqui, ó, uma volta fazendo um total de três pontos. Então, faço um, dois e três. Três pontos, vou vir aqui, ó, em cima do nosso terceiro ponto. Prende com baixo e da mesma forma, meus amores. Três, só você ir diminuindo aqui, ó, os pontos, né? Na volta anterior, a gente fez quatro. Agora, estamos fazendo apenas três. Prendo aqui, ó, em cima do terceiro. Então, vou adiantar. Finalizei aqui essa volta, né? Onde eu trabalhei três pontos altos. Eu vou fazer, meus amores, mais uma volta seguindo aqui essa mesma quantidade de pontos. Três pontos, certo? Então, ó, vou vir pra cá, ó, vou fazer apenas um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, pro meu segundo ponto e já trabalho um ponto baixo. Então, vou vir aqui, ó, em cima do nosso pontinho, dentro, né? Aliás. E vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Três pontos altos. Então, aqui eu já fiz dois. Faço o meu terceiro. Venho aqui, ó, no meu terceiro ponto. Prendo com o baixo. Então, é só seguir fazendo aí essa voltinha distribuindo três pontos. Aí, eu vou finalizar essa volta, meus amores. E vou iniciar a próxima. A próxima, eu vou, é, tá fazendo apenas com dois pontos aqui, tá bom? Então, não tem necessidade de eu fazer com vocês. Eu vou finalizar essa. Pois é da mesma forma como a gente já fez, né? A anterior três pontos. Aí, eu finalizo. Inicio a próxima e vou tá caminhando da mesma forma, né? Que a gente caminhou aqui, ó. Caminha, faz um ponto baixíssimo. Aí, aqui faz o ponto baixo. E no ponto baixo da volta anterior, você vai trabalhar dois pontos e não três, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui, iniciar a próxima. E eu retorno pra gente dar continuidade aqui à nossa peça. Finalizei, meus amores, já aqui a nossa volta, ó. Onde eu trabalhei apenas dois pontinhos aqui, ó. Prendi com um ponto baixo. E agora, a gente vai tá fazendo aqui a nossa última volta. Então, essa última volta, eu vou trabalhar em ponto alto. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha que corresponde ao meu primeiro ponto, né? Ponto baixo. Vou fazer aqui, ó. Não. Não prestou. Não acredito. Pronto, meus amores. Finalizei aqui, ó. Então, essa última volta... Ó, só recapitulando pra não restar nenhuma dúvida. A gente trabalhou uma, duas, três, quatro, cinco. É, cinco carreiras, né? Onde a gente fez aqui as nossas conchas com seis pontos. Aí, aqui a nossa sexta volta, a gente fez apenas com cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. A nossa sétima volta, a gente fez com quatro. A nossa oitava, né? E a nossa nona, a gente fez com três pontos. E a nossa décima, a gente fez com dois. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fizemos dez voltas, né? Então, se vocês, né, forem fazer aí a touca de vocês, se for maior, meus amores, eu fiz aqui apenas cinco voltas, né? Repetindo aqui essa mesma quantidade de seis pontos. Eu fiz apenas cinco voltas, porque é nesse tamanho. Mas se vocês forem tá fazendo uma touca aí maior, vocês vão tá aumentando duas ou três carreiras, né? Com seis pontos aqui, ó. E só depois é que vai afunilando aí a sua touca, tá bom? Então, agora, eu vou trabalhar uma volta em ponto alto. Vou fazer uma correntinha, duas, três. Então, esse ponto corresponde ao meu primeiro ponto alto. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu fiz um ponto alto em cima do ponto baixo. Tenho dois pontos aqui, ó. Vou fazer também dois pontos. Faço um e dois. Dois pontos altos. Venho aqui, ó, em cima do nosso ponto baixo. Trabalho um ponto alto. E dois pontos aqui, ó. Em cima dos nossos dois pontos da volta anterior. E a minha sequência vai ser essa por toda a volta. Só você seguir aí, ó, distribuindo um ponto alto pra cada ponto. Então, vou adiantar aqui. E eu já retorno pra gente fazer o fechamento aqui, ó, da nossa touquinha. Pronto. Trabalhei aqui, ó, os meus pontos, né? Vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto de correntinha. Venho na terceira corrente. Prendo com um ponto baixíssimo. E aqui, ó, eu vou alongar uns 15 centímetros pra gente poder fazer o fechamento. Então, arremato aqui, ó, o fio tirando uns 15 centímetros. Vou colocar aqui, ó, o meu fio na agulha, né, de tapeçaria. Pronto, meus amores. E aqui é bem simples, ó, o meu fio tá aqui, né? Vou tá passando o meu fio por dentro aqui, ó, dos pontos, ponto alto. Fazendo um zigue-zague, ó, indo e voltando. Vou passar aqui, ó, por dentro de todos os meus pontos, né? E no final eu vou puxar. Que é bem simples esse procedimento, tá bom? Pronto, meus amores. Passei aqui, ó, por dentro de todos os pontos e agora é fechar. Certo? É, se vocês acharem melhor, vocês podem arrematar aí o fiozinho de vocês e passar dois fios. Se o seu fio não for tão resistente. Como esse fio meu aqui, ó, ele é bem duro, né? Eu já puxei e não torou. Mas se o seu fio não for muito resistente, você, quando finalizar aí a sua volta de ponto alto, você vai arrematar e inicia. Pega aí um fiozinho, aí vai tá trabalhando o fio duplo, né? Pra tá fazendo aqui é esse fechamento. Ó, aqui eu vou puxar mais. Até fechar aqui, ó, todo esse furinho, certo? Eu vou puxar, aí eu vou dar um nozinho aqui, ó. E escondo a pontinha do fio. Ó, o puxo. Fica bem fechadinho. Eu posso até tá passando aqui, ó, o meu fio pra fechar melhor aqui, ó, os pontos. E depois eu vou tá aplicando o pompom. Se você não quiser colocar pompom, ele já fica fechadinho aqui, ó. Fica bem bonito. Vou arrematar. Antes, vou medir aqui, ó, pra vocês, né, o tamanho aqui, ó, da nossa toquinha. Ó, então, veja, meus amores, que ficou aqui, ó, no tamanho que eu falei, ó, 16 centímetros. Certo? Então, se vocês quiserem fazer maior, é só trabalhar primeiro, né, essas voltas aqui que a gente repetiu aqui os pontos concha com seis pontos. Vocês podem tá aumentando mais duas ou três, depende aí do tamanho que você deseja fazer a sua toquinha. Ó, aqui eu levo o meu fiozinho pro lado avesso da minha toca. Vou dar aqui, ó, mais um nozinho e já aproveito pra arrematar, tá bom? Bem simples. Dou aqui, ó, mais um nozinho pra não correr o risco de soltar. Certo? E aqui é só arrematar. Ficando desta forma aqui, ó. A nossa toquinha ficou bem meiga, né, pra um recém-nascido. É, gostei muito. E agora a gente vai tá aplicando o pompom. Pronto, meus amores. Pra fazer aqui o pompomzinho, eu vou tá utilizando aqui essa pecinha, né, ela já tá bem gasta aqui, ó. Eu peguei aqui uma capinha de caderno e cortei dessa forma. Vou só tá passando aqui a medida, caso vocês queiram tá fazendo. Ó, eu peguei aqui, ó, no comprimento, deixei 15 centímetros. A largura dele, 7 centímetros, certo? Aqui, ó, nessa parte. E eu dividi aqui, ó, no meio, né, ó. Peguei aqui, ó, 7. Ó, veja. Então, fica 3 centímetros pra cá. 3 centímetros pra cá. E eu tirei aqui, ó. Aqui, ó, no meio, né? Pra gente tá fazendo aqui o nosso pompomzinho. É bem simples. E esse modelinho aqui, ó, ele é bastante econômico. Se você fizer, é... Às vezes, eu faço passando também nos dedos, né, assim, ó. Você vai passando. Mas esse, depois a gente corta bastante. Então, não economiza aí o fio. Se você quiser economizar, você faz utilizando aqui uma pecinha dessas, que vai dar certo também. Ó, então, você deixa uma pontinha aqui. E aqui, é só você passar a quantidade de vezes que você deseja. Se você quiser fazer um pompomzinho mais cheinho, você passa bastante. Se quiser menos fofinho, passa menos. Então, aqui, ó, eu já passei duas vezes, né? Vou fazer, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meus amores, passei aqui, ó, um total de 80 voltas, certo? Então, se vocês quiserem fazer maior, é só dar a sequência. Arremato aqui, ó, a pontinha. E eu vou tirar, eu vou dobrar aqui, ó. Porque tem que ficar pronto, meus amores, ó. O meu fio até acabou. Então, o meu novelo, né? O meu novelo aí de 40 gramas. Deu pra mim tá fazendo, ó, a toquinha e o pompom. Então, foi suficiente, ó. Sobrou, não vai sobrar praticamente nada, né? Porque esse a gente vai aproveitar pra amarrar aqui o nosso pompomzinho. Então, vou dobrar aqui essas duas pontas, ó. Pra não correr o risco de torar. Se você quiser dobrar até em três, é aconselhável, né? Porque tem alguns fios que quando você puxa, ele tora, né? Quebra aí o fio. Então, vou... Pronto, eu vou fazer assim. Vou dividir em três pernas, né, ó. Pra ficar mais resistente. Vou separar aqui, ó. Pra ficar três pernas aqui, ó. Com o restinho, né? A sobrinha do nosso fio. Certo? E agora, ó. Vou passar aqui, ó, por dentro. Vou vir aqui, vou pegar a ajuda da minha agulha. Certo? Pegar o passo. Passei aqui, ó, os três fiozinhos. Venho aqui, ó. E vou dar o nó. Eu gosto de dar logo o nozinho pra mim poder puxar aqui, ó. Tirar da pecinha. Certo? Aí, aqui eu vou tá dividindo o meio, ó. E vou apertar. Essa parte, ela é um pouquinho complicada, né? Porque a gente tem que apertar bastante, senão folga. E depois os fios vai tá soltando. Então, a gente aperta bem aqui, ó. Ó, se tiver uma pessoa aí, é, perto de você, você pode tá chamando, né? Pra tá posicionando aí o dedo, né? Fica mais fácil. Não vai tá folgando, ó. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui sozinha. Ó, a gente puxa, mas ela, o nó cede um pouco. Vou tentar fazer aqui. Procurar puxar aqui, ó, o fiozinho, pra não soltar aqui, pra não folgar. Então, vou tá dando um nozinho. Ó. Agora, eu vou tirar, ó, da minha pecinha. Desta forma. E agora, eu aproveito, pra mim, ó, eu dei o nozinho aqui embaixo, vou virar o contrário e vou dar mais uns nozinhos, até ficar bem firme. Como eu falei, a gente tem que apertar bastante, senão vai ficar folgado, né? Ó, essa parte aqui dói bastante a mão, mas temos que apertar bem firme. Tá bom? Só puxar aqui, ó. Pegou aqui um fiozinho, vou procurar puxar, ó. Pronto. E agora, meus amores, ó, a gente vai tá cortando aqui, ó, essas alcinhas, né, ó. A gente vai pegar aqui a tesoura. Vou pegar aqui uma tesoura maior. Essa daqui não é muito boa, pra mim poder tá cortando aqui, ó. Pronto, meus amores. Então, vocês procurem aí, ó, pegar uma tesoura. Eu fico segurando aqui essas pontinhas. Cuidado pra você não cortar. Depois eu vou aproveitar pra aplicar na touquinha com esses fios, ó. E esses aqui é só você abrir aí, ó. Cortar todos, todas essas alcinhas aqui, ó. Vai girando. Ó. Então, veja aí, ó, se tem ainda alguma alcinha pra abrir aí no meio. Pronto, meus amores. E o nosso pompom, ó. Só você agora misturar, juntando aí, ó, os dois lados, né, ó. Ó, e a regular aqui, ó. A gente vai tá... Ó, você pode tá deixando bem justinho aqui, ó, as pontinhas. Ó, certo? É bem simples e fica bem bonito, né? Aqui o nosso pompomzinho, ó. Bem cheinho. Vocês podem tá fazendo mais cheinho, se vocês quiserem. É só vocês colocarem mais voltas. A gente colocou 80, né? Vocês podem tá fazendo com 100, assim vocês queiram. Ó, é bem econômico, você apara bem pouquinho as pontas. Se você for fazer de uma outra forma. Então, seguindo aqui esse passo a passo, foi o que eu achei melhor, ó. Fica bem bonito e é bem econômico. E agora, é só a gente vir bem aqui, ó, no meio. Voltar passando aqui esses fios pro lado de dentro. E vou dar dois nozinhos e arremato, tá bom? Então, meus amores, ó. Coloquei o meu fiozinho bem aqui, ó, no meio, na parte de dentro. Vou dar dois nozinhos. Cuidado pra não ficar um nozinho grosseiro. Como a gente pegou aqui, ó. Três fios, né, ó. Mas não vai ficar grosseiro. Então, aqui eu dou mais um nozinho. Posso tá escondendo nessas pontinhas. É, pra debaixo aqui, ó. Fica bem retinho aqui. Inclusive, se você não quiser tá dando nozinho com essas, é, tipo seis pontas, né? Ó, ficou aqui, ó, seis pontas. Não ficou bem retinha? Vocês podem tá cortando antes. Tá dando nozinho aqui, apenas com dois fiozinhos, tá bom? Essa parte aqui, ó. Eu vou... Eu vou tá passando por baixo aqui, ó, de alguns pontos e arremato. Pronto, arrematei, né? Aqui, ó, dentro. Você pode tá passando um pouquinho de cola aí pra... Ficar bem firme a pontinha, né? Não soltar. E ficou perfeito, né? Aqui a nossa touquinha. É, se vocês não quiserem, meus amores, aplicar aqui a carinha da girafinha, ó. Vocês deixem apenas dessa forma, ó. Ficou perfeito aqui. Tá faltando eu ainda arrematar aqui, ó, esse fiozinho. Essa, veja que a emenda foi bem aqui, ó, meus amores. Fica bem discreta, né, ó. Mas eu não vou colocá-la pra ela ficar aqui, ó, na frente. Vou deixar ela aqui, ó, pro lado de trás. Certo? Então, a frente vai ser essa. E vou posicionar aqui a minha girafinha, ó. Vou procurar deixá-la dessa forma. Tá bom? Vou dar uns pontinhos. E eu já volto pra me mostrar pra vocês como ficou aqui a nossa touquinha com a girafinha. Pronto, meus amores. Já apliquei aqui a carinha de girafinha, né? Ficou perfeita. E eu gostei muito do resultado. Bastante econômica. Então, pra vocês fazerem, né, uma touquinha dessa, vocês terão que ter aí um novelo. Porém, se vocês forem tá aplicando a carinha de girafinha, vocês já vão ter que ter aí em mãos um outro novelo. Inclusive, esse é daqui, ó. Essa carinha aqui, eu fiz com o mesmo novelo que eu trabalhei, meus amores, aqui, ó. Essas outras duas pecinhas aqui, ó. Esse pazinho, né, de sapatinho, faz parte aqui, ó. Compõe aqui esse kit, né? Essas duas peças, o sapatinho e a touquinha. Então, esse kit, ele é bastante econômico. Eu trabalhei com dois novelos, né? Pra fazer a touca, eu gastei um todo. Mas, pra fazer o sapatinho, ó, ainda me sobrou aqui, ó, esse tanto de fio. Então, fiz o sapatinho e confeccionei ainda aqui essa carinha pra mim aplicar na touquinha. Então, dois novelos aqui, ó. De 40 gramas, né? É suficiente. Pra fazer aqui, ó, o kit completo. Tá bom? Então, meus amores, e em relação a preços, né, eu vou falar um pouquinho. Muitas pessoas deixam mensagens, né, perguntando uma sugestão. É, eu não lembro direito, mas eu acho que eu gastei de R$3,50 a R$4,00 no novelo. Então, digamos que foi R$8,00, né? Então, eu costumo cobrar aqui, ó, num kit desse, R$90,00 a R$100,00, né? É, vocês vão tá cobrando de acordo com o material que você vai estar usando. Pois depende muito, né, varia também de preço. Então, só uma sugestão de valor, R$90,00 a R$100,00, é, vai ficar bem pago, né? Mas vocês podem tá cobrando aí um valor maior. Tá bom? Então, meus amores, muito obrigado por vocês terem, né, assistido aqui o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né, desse kit. Se você ainda não viu aqui, ó, o sapatinho, deixarei o link aqui na descrição do meu vídeo. Como também a carinha da girafinha pra vocês fazerem aí o kit completo. Se vocês fizerem esse modelinho através da minha videoaula, me marca lá no meu Instagram, Dora Crochê. Pois eu vou tá repostando a foto do seu trabalho. É, muito obrigado mais uma vez por terem assistido o meu vídeo. Fiquem todos com Deus e eu aguardo todos vocês na nossa próxima aulinha.